Os atores rurais de Patos de Minas Abriu a porteira, bateu, pulou É o Eric Dallison, menino Aproveitando a montaria, tá em cima do Vezambula, fora menino Venceu mais uma, é o segundo que venceu O As Três Né? É, babá Parabéns pela versatilidade, na rua muito bem Vamos aguardar Vamos aguardar, tá tudo bem aí, Eric Chegando agora o pessoal do atendimento Esse foi o Eric Dallison Paulino De Coromandel, Minas Gerais Estava no touro farrapo Da C2J Ele que vinha liderando o Rodeiro A gente agradece mais uma vez A Fazenda Lanhosa, o nome da pessoa Do Alamir, nosso muito obrigado A Top Top Madeiras, ações criador Ao senhor Elias, ao Diego do Telão Via Láctea, TV Paranaíba Nosso muito obrigado a NTV Rádio Patos Jovem Pan TV Integração Rádio Clube PatosAgora.net E lembrando também Do Baile do Calvão Dia 27 de agosto Do Clube LTC Em Lagoa Formosa Só dando uma conferida ali O pessoal da Brigada já chegou Tá lá o Alvin Os demais integrantes da equipe Tá ali passando Mas eu acredito Vai dar tudo certinho Eu não tenho certeza Mas ele era um dos Que tava liderando o Rodeiro Mais ou menos assim Ele era o líder do Rodeiro Empatado com o Fabrício Alves Gomes Isso A nota dele é 72.75 Já chegou a nota Tchau 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 Tchau